O Café com TV agora vai falar de manejo no quadro Cuidando do Cafézal. Olá, no quadro Cuidando do Cafézal de hoje, nós estamos no município de Licínia, na comunidade do Barreiro, e este é um momento muito importante para o produtor fazer um nutricional e um fitossanitário bem feito. Então vem comigo! Nós estamos aqui na propriedade do Rodolfo, essa lavourinha de apenas 10 meses de mundo novo, com um porte incrível, né Rodolfo? Sim. E o que vocês fizeram aqui? Aqui nós usamos o produtor no plantio, depois de 30 dias nós usamos o duril. Existe uma preocupação agora? Estava torcendo para essa chuvinha? É, chuvinha abençoada, agora tem que chegar na terra. E PC, agora é um momento muito importante para fazer um nutricional bem feito nessa lavoura, né? Sim, a gente percebe aqui, Rodolfo, parabéns pela lavoura, um porte bem alto para uma lavoura de 10 meses, o desenvolvimento foi muito bom. O producote como você usou aqui na lavoura, ele deu um ótimo resultado, né, pelo porte, pelo vigor. O producote, ele te confere aí 6 meses de adubação nutricional. Então, neste momento aqui agora, como você também fez o durivo, eu vou te recomendar você fazer o poliblen, o 39000, na faixa de 70 a 80 gramas por pé, entendeu? O que é o poliblen, para a gente explicar para o pessoal? Então, o poliblen é como o producote você faz no plantio. O poliblen você faz a cobertura, que também vai te segurar 6 meses de adubação. Então, você não precisa vir em casa adubar. Por 6 meses, ela te garante a parte nutricional. Incrível esse porte, né, PC? Muito bom, viu, Rodolfo? Parabéns, a lavoura respondeu bastante. Os tratos culturais estão adequados, que você fez aqui, você fez o durivo também. E a recomendação agora é você fazer o poliblen e repetir o durivo aqui. E os foliares depois, para você manter a parte fitossanitária da lavoura, entendeu? A gente veio aqui com um terreno que, né, pela altura, venta muito. Então, ele tem que ter um cuidado danado para cuidar de pragas e doenças aqui, né? Além das pragas e doenças, como você está fazendo muito bem, eu te aconselho você a chegar um pouco de terra. E na parte que é mais ladeira, você vai estaquear. Porque, senão, ela vai perder crescimento e você vai perder algumas plantas. E, neste ponto que está aqui, é imperdoável, né? Você tem que manter todo esse plantel que você tem aqui, todo esse estante. Porque o ano que vem, essa lavoura já vem com safra. Já vem com a cata já, com certeza. E é uma lavoura que vai prosperar bastante. Então, faça adubação agora com o poliblen, o uso do durivo também e a parte foliar também, que é a parte de doença, né? Só segurar isso aí, com certeza você vai ter uma bela de uma produção. Tá satisfeito com o resultado dela aqui? Tô muito satisfeito. Vai seguir essas recomendações certinho? Tá bom. Então, tá bom. Esse foi o quadro Cuidando do Cafézal de hoje. Na semana que vem, tem mais. Até lá. Tchau.